Oi, minhas avaletinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou gravar mais uma resenha de base pra vocês. E a base de hoje é a base da Boca Rosa com a Paiô, tá? Boca Rosa com parceria com a Paiô. Essa daqui, eu não estou testando, tá? Essa base aqui com vocês, eu já uso essa base, já conheço esse produto. E eu vim falar pra vocês o que é que eu acho dele, tá bom? E vim testar aqui junto com vocês, pra vocês verem. Eu tenho três cores aqui, né? Como vocês estão vendo, três bases diferentes. E as cores que eu tenho aqui, é a número 6, a número 7 e a número 8. A número 7, Mácia. Cada cor tem o nome, tá? É a número 7, Mácia. A número 6, Juliana. E a número 8, Fernanda. Como vocês podem ver, a cor que mais se aproxima do meu tom de pele é o Juliana, tá? A número 6. Porém, eu acredito, né? Eu já conheço a base, já testei a base no meu rosto, né? Na minha pele. E eu acredito que ficaria melhor, pra meu tom de pele, uma numeração um pouco mais clara. Ou seja, número 5, número 4. Eu acho que o número 4 ficaria perfeita. Mas eu consigo usar essa base mesmo sem o número 6. Eu acho que os tons são muito próximos, tá bom? E vamos lá falar da embalagem, né? Como essa daqui é a que eu mais uso em mim, a embalagem dela já tá se desfazendo. Então, eu vou mostrar essa daqui, tá? Pra vocês. Essa é a embalagem dela. É no rose gold, tá? E uma coisa que eu tenho muita dificuldade é em aplicar essa base, sabe? Porque ela é num pump, né? Eu acho que é a pump que fala esse... Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, esse negocinho dela. É no pump. E, minha gente, é muito ruim. Sério, é muito... Deixa eu guardar aqui. Deixa eu olhar se eu peguei a numeração certa. Pronto, peguei a Juliana, número 6, tá? É muito ruim. Eu tenho muita dificuldade pra... Ó, pra que a base saia. Então, eu odeio isso nessa base. Toda vez eu tenho que abrir... Por isso que, pra mim, é um caso de amor e óleo. Eu tenho que abrir toda vez, ó. Porque toda vez ela fica assim. E não tá... Ó, não tá tampada, tá vendo? É porque, realmente, é muito ruim e muito difícil. Já vi resenha de meninas aqui, elogiando muito, Falando que é muito bom quando é assim, né? Mas, eu particularmente não gosto. Não deu certo comigo. Eu tenho muita dificuldade pra tirar o produto. Então, pra mim, com certeza, esse seria um ponto negativo, tá? Eu vou ler aqui o que é que ela promete, né? Peguei outra. Peguei a Márcia, número 7. Pra ler aqui, porque a outra já está saindo, né? Então, é uma parceria, né? Da Boca Rosa com a Paiô. Aqui vem dizendo que é uma base mate, tá bom? De alta cobertura, dura... É, longa duração e resistente à água. E é de 30 ml. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu tenho muita dificuldade de abrir aqui... Ó, não consigo, minha gente. É muito impossível, sério. É muito difícil. Quando vem sair, já não tem nem mais graça. Então, eu vou tentar abrir aqui, sem fazer meleiro, né? Isso aí, com certeza, já perdeu ponto comigo. Porque isso aí é muito ruim, dificulta demais. Mas a embalagem em si, eu acho muito bonita, tá? Ó, no rosé gold. As letras também são no rosé gold. E é um plástico, tá? E embaixo aqui vem escrito, ó. A numeração e tal. E é de 30 ml. Enfim, vou tentar abrir aqui. Sem bagunça, né? Porque... Ó, isso aqui, minha gente. Pra fazer bagunça em dois tempos. Então, por aí, vocês já tiram, né? A dificuldade pra usar essa base. Fui confirmar que isso é a Juliana, ó. Tá vendo? Eu acho o tom um pouco mais escuro que o meu. Mas eu, quando vi lá, eu achei os tons muito próximos, sabe? Um do outro. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu peguei esse negocinho aqui. E vou colocar aqui uma quantidade de base. É uma base consistente. Dá pra ver que é uma base consistente. Ó. Tá vendo? Dá pra ver que é uma base realmente consistente. Coloquei aqui. E agora vamos lá. Eu vou passar com a esponja. Eu, particularmente, prefiro usar a esponja do que pincel, tá? Pra aplicar a base. Mas aí vai de cada pessoa, né? E uma coisa que eu não falei aqui é que a minha pele está hidratada, tá? Eu hidratei a minha pele antes de aplicar a base. E agora eu vou aplicar. Geralmente, quando eu uso essa base em mim, eu não uso ela assim, diretamente no meu rosto. Porque eu acho que ela... Eu não sei se ela seca muito e acaba que marcando. Eu não sei o que é que acontece, mas eu acho que ela meio que marca um pouco. Então eu sempre coloco um... Tipo assim, um pouquinho de diluidor, tá? Que eu acho que fica um efeito muito mais bonito na minha pele. Eu coloco umas três gotinhas e dá tudo certo. Mas eu vou usar aqui ela normal, tá? Já pra mostrar pra vocês como é que realmente ela fica na pele. Deixa eu vir um pouquinho mais pra perto. Deixa eu tentar. Vou vir um pouquinho mais pra perto. Pra que vocês possam ver direitinho. Eu acho que se... Ó, dá pra ver que ela tá um pouquinho mais escura. Não é muita coisa. Um pouquinho mais escura que o meu tom de pele. Se eu comprasse o número 5, eu acho que ficaria perfeito. O número 4, eu acho que ficaria perfeito. Perfeita pra minha pele. Eu acho a cobertura dela muito boa, tá? Eu acho que ela tem uma cobertura muito boa mesmo. E eu vou aplicando aqui em toda a minha pele. E volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Então, minha gente. Um lado da minha pele, né? Um lado do meu rosto está com base. E a testa também. Então eu passei na testa também a base. E esse outro lado, essa parte daqui, está sem base. Então dá pra ver, né? Que é uma base que cobre bastante as olheiras. Porém, eu acho que ela não fica tão alta a cobertura. Só com a primeira passada não, tá? Ó. Eu acho que cobre muito bem. Só que não fica, sabe? Aquele reboco, rebocão, não. Se eu passar aqui na segunda camada, Com certeza vai ficar um rebocão. Mas assim, ó. A primeira camada não. E tá vendo que essa cor deu certo pra mim? Mesmo eu achando um pouquinho escura, um pouquinho mais escura, Eu ainda acho que dá muito certo. Eu acho que os tons são muito parecidos. Então eu vou aplicar mais uma camada, tá? De base. Pra gente ver como é que fica, né? Ó, peguei um pouquinho. Então, apliquei a segunda camada. E ficou assim, desse jeito. Esse lado aqui com a base, tá certo? E esse outro lado aqui sem a base. Porém, a testa está com a base, tá? Agora eu vou aplicar do outro lado. Do mesmo jeito que eu apliquei, né? Desse lado daqui. Vou passar duas camadas. E volto pra fazer aquele teste, né? Com a água. Pra ver se vai dar certo. E aí, dar minhas conclusões finais. O que é que eu acho e tudo mais, tá bom? Então é isso. Eu vou dar uma acelerada aqui. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, minhas borboletinhas. Como vocês podem ver, né? Apliquei a base em todo o meu rosto. Ainda não secou, tá? Esse lado daqui já tá sequinho. Tá mais sequinho. Agora esse daqui eu acabei de aplicar. Então, ele ainda não secou. Dá pra ver, assim, que essa base... Essa base... Ela deixa aquele efeito, assim, bem boneca, sabe? Eu acho o efeito dela perfeito. Eu acho ela um pouco com tom amarelado, tá? Apesar de ser escura. É um pouquinho escura pro meu tom de pele, né? Eu acho que a cor ideal pra mim seria a cor 4. Mas... Quando eu complementar, né? A maquiagem. Quando eu passar pó e tudo mais. Eu tenho certeza que dá muito certo, tá? Porque eu já fiz, já usei essa base. Então, dá muito certo. Não aparece que a base esteja... Meu Deus. Na hora do vídeo. Enfim. É porque eu tava ali colado com o durex, né? E o durex abrifininho. Enfim, vocês ignatiam aí. Faz parte. E aí, me perdi mesmo. Me perdi a concentração. Sim, era o que, meu Deus, que eu tava dizendo. Eu já vou ser que eu me perdi. Não sei o que eu tava dizendo. Enfim, minha gente. Esse é aquele efeito bem de boneca. Mas... É... Eu acho que marca um pouco. Tá? Ó, eu acho que é uma base que marca um pouco. Mas o efeito fica perfeito, né? Sim, eu tava dizendo que quando eu passo... É... Pó, tudo certinho. Não parece que o tom está escuro, sabe? Parece que tá o tom certo pra mim. E, ó... Esse é o resultado final. Eu acho que marca isso. Eu não gosto disso nessa base. Eu acho que a minha nota pra essa base seria 7, 7,5. 8 no máximo, tá? Porque tem algumas coisas que realmente eu não gosto. Como, por exemplo, a dificuldade de tirar o produto. Quase toda vez que eu vou usar, eu tenho que abrir o produto. Pra poder usar o produto. E é aquela... Enfim, né? Aquele processo que chega da agonia. Aí eu não gosto disso. E também eu acho que ela marca. Por isso que quando eu vou usar, eu não uso ela seca, né? Eu não uso ela, tipo assim, do jeito que ela é. Eu boto um pouquinho de diluidor, tá bom? E com o diluidor eu acho que fica muito bonito. Fica muito mais bonito o efeito. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Mas... Esse é o primeiro ponto. Agora, aqui na base, né? Vem dizendo, vem prometendo que é resistente à água. E eu vou testar aqui junto com vocês. Pra gente ver se realmente é um produto resistente à água. Deixa eu organizar aqui. Porque tá uma coisa em cima da outra aqui, né? Não é fácil não, minha gente. A gente faz a gambiarra da gente. Mas no final dá certo. Deixa eu tampar aqui logo essa base. E depois, em outro vídeo, eu posso até fazer. Mostrando pra vocês como é que fica a base depois que eu passo o diluidor. Como fica mais bonita. Aqui tá, ó. Um negocinho de água. E eu vou aplicar. Dá pra ver que realmente é uma base mate, né? Ela agora está, tipo, seca na minha pele. E dá pra ver, ó. Que realmente é uma base mate. E ela cobre bastante, né, minha gente? Fica muito bonita. Só tem esses contras aí que eu falei pra vocês. Agora eu vou aplicar aqui água, né? E fazer aquele teste de transferência pra ver se ela vai transferir. Tô aqui com papel toalha. E vamos lá. Ó. Apliquei bastante água, como vocês podem ver. E o papel está limpo. Agora, eu vou começar desse lado aqui, que foi o lado, o primeiro lado que eu apliquei, né? Vamos ver se ela cumpre realmente, o que ela promete. Ó, eu achei que transferiu. Não transferiu muito, mas transferiu. Eu vou mostrar pra vocês. Por ser uma base mate, eu esperava que não transferisse. Ó, transferiu, tá, minha gente? Sendo bem sincera aqui com vocês. Agora vamos pro outro lado. Ó. Transferiu também. Ó. Como vocês podem ver, ela transfere, tá? Pelo menos comigo, vocês viram aí, né? Transferiu. Não transfere muito, mas transfere. Não é a minha base favorita, com certeza não é. Mas é uma base que eu gosto muito, que eu compraria novamente. É uma base que eu acho uma qualidade boa, só que tem alguns contras, né? A minha nota pra essa base é nota 7,5, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa resenha. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem. E até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau!